Aqui está o Morro do Careca, agora não pode mais estar subindo aqui em cima, mas a gente vai contornar e chegar aqui embaixo dele pela praia mesmo. A gente veio conhecer aqui a praia de Ponta Negra, estamos caminhando pela orla da praia e agora chegamos aqui pela areia mesmo e a gente está indo até lá no Morro do Careca. Finalmente aqui no Morro do Careca, como vocês podem ver tem uma cerca aqui que não pode estar ultrapassando porque é a área de preservação atualmente. E olha essa praia, galera. Que praia, né galera? O Valdeiro já não perdeu tempo, já está caindo na água. Que água, galera. Muito azulzinha. Que água, galera. Que água, galera. Tchau, tchau. Enquanto uns estão aqui dirigindo, sofrendo no calor, outros estão aqui, né, tomando uma boemiazinha, curtindo a vista das dunas. E aí Priscila, tá cansada? Tô cansada. Tamo aonde? Gêni Pabusto. Acabamos de começar a subir as dunas, já tamo aqui no topo e a gente vai ver o pôr do sol daqui em cima. Se der, né, porque tá meio nubado aí. Vai dar. Meu pai. Bora lá. Bora lá. Não quer pagar um tromedário pra nós aí? Nem a pau do final. Dale. Bora subir pra ver esse pôr do sol maravilhoso nas dunas. Os tromedários já tamo andando aqui 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 nas dunas. Acabou de chegar aqui um Renato à Milanesa Agora os dromedários começaram a vir ali, eles estão indo para onde eles costumam dormir Eles sempre passam no fim da tarde, no horário da maré baixa O reflexo do sol aqui no mar também está magnífico e olha esse céu já está cheio de cor Vem de perto uma pessoa descendo as dunas com o celular na mão E eu estou filmando esse momento E aí galera, comprei um peixinho ali de filé de tilápia né Priscila É isso aí, vai sair um filé de tilápia, sem sol do jeito que a gente gosta Essa noite a gente dormiu aqui, aproveitou a estrutura que tem água Estão lavando Aí, aqui estamos cozinhando, bora Tchau Tchau A gente saiu para caminhar um pouco aqui na praia, a maré está baixa já Vou mostrar aqui para vocês no fim da praia O sol nasceu bem aqui, a gente acabou não filmando A maré está baixa, daí fico com alguns recifes em algumas partes da praia Se vocês vierem para cá e tiver sorte, vocês vão conseguir ver tarparugas e golfinhos Agora a maré está bem seca, mas aqui se forma assim uma piscina natural E o pessoal aqui não costuma chamar de piscina natural, eles chamam de pocinho Essa piscina natural aqui, ela dá para tomar banho, mesmo na maré bem seca ela continua com água Porque ela não tem recifes aqui, que nem tem aquela de lá Por isso que essa daqui dá para aproveitar mais a maré baixa Aquela de lá é melhor a maré estar baixando ainda e não estar muito baixa As 8 horas da manhã os dromedários vêm para cá E as 5 horas da tarde eles saem daqui, passam pela praia e vão lá para o lado que eles levam eles para dormir Então o pessoal que vem ver o pôr do sol consegue estar vendo eles passarem aqui de pertinho A gente deu uma pesquisada a respeito que os dromedários são da família dos camelos A diferença é que os dromedários eles tem uma corcova e os camelos eles tem duas Mas ambos são da África e da Ásia e eles então foram trazidos para cá para Genipabu E o pessoal consegue então estar tirando fotos de cima deles e estar fazendo passeios com eles por aqui Não sei se dá para ter uma noção da dimensão do tamanho dessas dunas, mas elas são muito altas E foi daqui de cima que a gente viu o pôr do sol A gente subiu aqui em cima e viu um pôr do sol, vocês vão ver as imagens A gente viu um daqui de cima, mas a gente não achou muito legal, então a gente acabou não gravando Porque daqui de cima pega mais é a cidade E a gente viu um daqui onde eu estou, bem da praia Que eu acho que na minha opinião foi o mais bonito Mas comenta aqui nos comentários qual dos pôr do sol vocês gostaram mais Que água gostosa gente, é de manhã cedo, mas ela já está muito boa, muito quentinha Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like para a gente continuar crescendo Ainda vai rolar muita aventura por aqui e vocês vão com a gente, claro E aí E aí E aí E aí